Agora é hora de ver os olhos da caixinha. Quem que é, gente? I deserve that. Agora é hora. All of the things. Quem será que vem aí, gente? É o Sorocaba, gente. O Fernando e Sorocaba estão com um monte de projetos pra deixar todo o fã que gosta mesmo animado. Inclusive, tem uma pessoa muito famosa. Que isso? Olha nos estentes. Que tá incluída nisso tudo aí, ó. Jornalista, apresentadora da Venenosa. Quem é? Claro. É a Ellen Ness. É um lindão aí, ó. Você tá sabendo dos detalhes, Ellen? Sabe onde é que ele tava lá? Ele tava em Nashville aí, ó. Ele tava gravando um clipe. É no interior do Goiás? Ah, pronto. Na Estados Unidos. Começando embora, não é no Goiás, vem começando embora no interior de São Paulo, né? Eu descobri que tem uma cidade no Goiás que se chama Orizona. Eu achei que ela lá nos Estados Unidos. A Arizona fica nos Estados Unidos. A Arizona é no Goiás. Não sei. É, pode pôr no Google aí, ó. Tem 12 mil habitantes. Orizona? Repetitivo. Pai até, não conhecia não. Mas qual que é as novidades dos meninos? O que é que eles fizeram? Eles estão lançando um projeto junto com o cantor Calto. Estão arrasando. E vão contar os detalhes pra gente. Vamos. Então quero... Espera que não fui eu que fui lá. Ô, dó. Mas vai dar certo. Um dia dá certo. Um dia dá certo. Vamos ver esse projeto novo dos meninos. E hoje tem Fernando e Sorocaba na Hora da Venenosa com exclusividade. Meninos, muito obrigada por atender a nossa equipe. Uma das primeiras TVs que a gente visitou, que a gente recebeu o convite pra ir lá, pra se apresentar, foi Record. Ô, coisa boa. Então tamo em casa, né? Obrigado. Eu quero... Saudade de vocês. Que bom. E a gente morrendo de saudades de vocês. Quero que vocês falem um pouquinho do show. Churrasco On Fire. Gente do céu. O público tá enlouquecido lá fora. Já tão comendo uma carninha, que é bom também. É. Abre os portões um pouco mais cedo pra galera comer uma carninha, saborear. Porque, assim, é um evento que realmente vale muito a pena de participar, de vir. Porque não é só o show, né? É toda uma energia diferente. É essa parte gastronômica. Não é só o churrasco. Tem vários outros tipos de corte e de pratos diferentes que são servidos. Então, são muitos chefes envolvidos pra esse evento acontecer. Então, ele vem dando o que falar aí. Em todos os lugares que a gente tá passando pelo Brasil. Tá sendo um grande sucesso, graças a Deus. Existem vários outros eventos de churrasco. Acontece o churrascão lá. As pessoas não se conversam. São dois mundos diferentes. Pra quem vem no On Fire, eles sacam que realmente há uma interatividade. A gente brinca com os chefs. O Fernandinho faz comida no palco. Eu, o Asso, ficando. A gente faz uma bagunça generalizada. Vai pra cima das churrasqueiras e canta lá. Então, a gente tem uma máquina de churrasco, que é uma carreta gigante, que tem 16 parrilhas. Tem pit smoker. Tem tudo que você pode imaginar de equipamento de churrasco. A gente canta em cima dela. Então, é um evento muito diferente de tudo que você já viu. Eu acho que isso vem fazendo com que seja sucesso por onde passa. Ó, quero que vocês falem um pouquinho do projeto internacional. Acho que a gente já lançou no nosso programa. Sabia? A Hora da Venenosa. A Hora da Venenosa, vou contar pra vocês. Eu sei a vida inteira de vocês, porque todo dia eu entro tudo. Mas hoje nós vamos falar da carreira. Então, vamos falar desse projeto. Projeto Nash, né? A gente gravou em alusão a Nash, que é a capital da música country. Pra quem não sabe, como se fosse a Goiânia, pro sertanejo, a Nash, no Tennessee, pro country. E a gente tá fazendo esse paralelo com esses dois gêneros musicais que são tão parecidos, né? Que a música country e o sertanejo, nas suas letras, na história, fala do campo, fala do agro, né? Tá fazendo a união desses dois mundos. A gente tava muito apartado da música country. Então, uma reconexão. Enfim, acho que é reconectar esses dois mundos. E vai abrir esse portal aberto, vai levar muita gente daqui pra lá. E muita gente de lá pra cá vem. E grandes artistas do country devem vir. E grandes artistas sertanejos devem ir pra lá gravar com a galera. Então, tem muita coisa boa por acontecer. E se você puder baixar o nosso novo álbum, dia 10 de outubro, vai tá já completinho. Fernando de Sorocaba Nash. Eu não posso deixar de perguntar porque você foi o compositor de Meteoro. E o Lusantana vai ser pai. Qual que é o recado? Porque é o sonho dele, né, gente? Qual que é o recado pro Luzinho? Eu tô muito feliz por isso, né? Ele me pergunta muito. Ele tá de sorriso. Eu tô muito feliz porque ele me pergunta várias coisas de pai, né? Porque eu agora sou pai pela quarta vez. Minha esposa teve gêmeos agora. Então, eu tô com quatro pequenos. Até antes da gente sabia, ele ficava especulando o Sorocaba. Ai, ai, ai. Desconfiado, não é? Ele é tão bom de enganar. Porque eu jurava que viria menino com eles. Eu também, a gente apostou. Mas ele não falava, eu acho. E assim, eu falava. É a bebê meteora. É a bebê meteora. Enfim, eu fiquei muito feliz por ele. Luan, que Deus te abençoe cada vez mais. Você é a Jade. É muito bacana poder fazer parte da sua história em diversos momentos. E eu tenho certeza que esse cara vai ser um baita de um pai. Vai ser um pai fora da curva. Porque ele tem uma conexão com a criançada diferente. Trata os filhos da gente como se fosse dele. Ele tem um carinho muito grande. E certamente a gente também, como titios aqui, vamos tratar a princesa agora com muita luz. Porque você merece, irmão. E o Chico, como é que tá? O Chico tá maravilhoso. A gente mostrou todo aquele processo de trazer o Chico pra cá. Já virou Chico. Não adianta. O meu cavalo... O nome do garanhão é Chico Uiz, gente. É o Chico, gente. É, é um nome mexicano que... Chico, né? E o Chico Uiz é um garanhão que veio pro Brasil agora. Vocês acompanharam todo o processo dele de trazer pro Brasil. Garanhão da Roça Cláudio de Milha. Vem de ver Chico, vem de avião o cavalo. Eu fiz uma baia, casa, meio cabana pra ele. Dá maravilhosa a cabana do Chico, que agora a gente tem um canto pra compor, um canto pra ficar junto com os animais e um canto pra fazer churrasco. Sorocaba, faz uma fofoca do Fernando, mas faz aquela que todo mundo quer saber e que tá ali na sala do lado. Fofoca, o homem tá namorando. O homem tá namorando, o homem tá namorando, meu povo. Doutora Lara? Doutora Lara! Doutora Lara. Você acredita que a doutora Lara, ela é de Rondônia? Você acredita? Vem pra Curitiba. Ela estudou em Curitiba, ela estudou em Curitiba dos 16 anos e depois ela foi pra fazer faculdade em Santos, se formou em Santos e eu encontrei ela em São Paulo. Então, assim, nunca imaginava. Rodou o mundo inteiro pra conhecer uma conterrânea, porque ele é rondonês. Ele é rondonês. Rodou o mundo inteiro pra conhecer uma conterrânea. Então, assim, foi realmente, parece algo assim do destino mesmo, assim, porque a gente tá muito feliz juntos, a gente tá muito feliz, a gente combinou, a gente combina em muitas coisas. E a gente deseja todo o sucesso do mundo. Muita felicidade. Viva os pombos! Viva os pombos! Agora a fofoca do Sorocaba. Você acha que ele vai estar lá? Vai, fofoca do Sorocaba. Vai, uma cabeluda, Fernando. Fofoca do Sorocaba. Fofé. Ixi, rapaz, não tem tanto assim. Fofoca do Sorocaba. Fofoca do Sorocaba. Fofoca do Sorocaba. Fofoca do Sorocaba. É, sexta-feira, aniversário da mulher dele. Tá com medo da logística. Já tá com medo, porque tem show semana que vem. Aliás, Sorocaba, que mulher a sua. Ela é incrível. A Bia é uma benção, uma família abençoada. A Bia é uma mulher muito especial. Ela veio pra me completar, assim, eu acho que tudo... Sabe quando você sonha algo e Deus te entrega um milhão de vezes mais a Bia? É o que você merece. Amém. Obrigado. Ela é totalmente fora da caixa. E já de antemão, o aniversário tá chegando. Parabéns, que Deus te abençoe. Te amo, meu amor. Parabéns, Bia. Ó, foi uma declaração pra Bia? Vai ter declaração pra doutora? Doutora, eu te amo, meu amor, Larinha. E pra encerrar, vamos de bala de prata. Certa pra que foi... Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Ele é lindo demais, né, gente? O que você achou dela assim? Ô, Fernando, ô, sorocada. Ele não gosta. Ele deve ter feito isso aí pra ele ficar sem graça. Por quê? Porque eu não gosto de fazer palinho, não dá palinho. Mas e dela ficar encostando, ô, sorocada? Ah, a mulher é boba. Ela vai encostar pra lá. Canseira, né? Não mexe nas minhas gabetas, né? Não, sai pra lá, uai. Não, gente, mas não pode. E você viu que ele ficou, que ele ficava assim? Ah, encostava, ele ficava assim. Sai fora. Mas vocês tinham que ver a reação da Ellen. Cada encostadinha falava, ó, tira a mão. Tira a mão daí, né? Tira a mão do que é dos outros, é não? Ai, gente, ótima entrevista. Nós temos que agradecer as comadres lá do Paraná, as venenosas de lá, que mandou a matéria. Muito bom, exclusivo, hein, gente? Muita coisa boa chegando do Fernando em Sorocaba. Agora, a Ellen empagava. Tira a mão no mestre dos três. Um beijo. Tira a mão daí, tira a mão dele. Uma inicia com a conversa, põe na mão dos outros. Você pensa pra lá. Para com isso, né?